Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus, aquela linda salva de palmas Nós devemos aplaudir a Deus Pelo que Ele é, por aquilo que Ele vai fazer E fazer em antecipação Já aplaudimos, porque a fé é a certeza Das coisas que se espera Missionário não tem essa certeza Então você não tem fé, você tem noção religiosa Talvez uma experiência religiosa Que não tem valor algum O assunto é palavra de Deus Negócio de religião é uma briga tão baixa Que não leva parte alguma Nós estamos no voo mais alto Encontrando Deus, trazendo Deus E Deus operando de uma maneira poderosa E Ele quer operar Esse culto tem que ser um culto De muitas bênçãos em nome do Senhor Jesus Para você que está aqui Para você que está em casa Por falar em bênção Vamos até a igreja de Mauá Que eu estive ali no meio de setembro E Deus operou poderosamente Roda para mim esse ventezinho O que Deus fez pela Liberti? Eu tenho atroz há 10 anos Eu vim de bengala Cadê a sua bengala? Hoje de manhã não podia nem erguer o braço Cadê a sua bengala? Falar com a minha filha Cadê a filha dela aqui? Cadê a bengala dela? Liberti, me diga o seguinte Quanto tempo você usa a bengala? Já está com uns 3 anos Como é que você estava andando com ela? Era assim, custei chegar aqui hoje Custou? Sem ela você não andava? A minha filha me trouxe de carro Porque senão eu não chegava E sem ela não andava? Não Então vamos fazer o seguinte Olha pessoal A Liberti agora está na liberdade Segura aqui Liberti, anda em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Aleluia, 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 aleluia Glória E vamos aplaudir a Jesus, né pessoal? Não é lindo a gente ver Deus operando? Olha, Ele nunca para de operar Se depender de Deus 24 horas por dia Ele operaria Mas o que está faltando? Está faltando é prestar atenção na palavra Se você não presta Você não recebe Aquilo que Deus tem para você E certamente Deus tem muita bênção para lhe dar Meus amigos Vamos agora ao livro de provérbios Capítulo 24 O versículo é o 5 Temos aqui uma instrução Muito linda do Espírito Santo Todo mundo quer ser forte Contra a tentação Tem uns que querem ser fortes fisicamente Fica o dia todo pegando assim Barra de ferro e olha E diante do espelho, né? E está bom Ficam fortes mesmo Ficam com aquele muque aqui Depois não vão trabalhar Vem para a construção civil Para pegar saco de cimento Já que estão fortes, né? Jogar lá em cima, lá Não, mas deixa para os outros, lá Vamos deixar esse pessoal para lá A pessoa quer ser forte Contra a tentação Contra uma doença Missionária, a minha doença é séria É um câncer E o que que tem? Para Deus tanto faz Se uma dorzinha é como um câncer Se ele tem poder Tem todo o poder, faz Quem tem todo o poder Consegue fazer Aqui diz o seguinte Provérbios 24, versículo 5 Um varão sábio é forte Acabou Não é aquele que ora E pede, não É aquele que é sábio Aquele que igual Salomão Pede sabedoria a Deus Ali está o O O O segredo Você olha para a palavra Lhe ilumina Você torna-se forte Porque na batalha espiritual Não precisa ter aquela Força descomunal Que os altereferistas têm De levantar Duzentos tantos quilos ali Não Na batalha espiritual Você tem que saber O que fazer Se você se tornar forte Nas escrituras Você vai Sábio na escritura Você vai ser uma pessoa forte E o que mais? E o varão de conhecimento Consolida a força A força nunca mais o abandona Então nós temos que ter duas coisas Sabedoria Que Deus vai dar para nós Na palavra E o conhecimento Como fazer a obra de Deus E onde vamos descobrir isso? Tudo é na palavra O que aconteceu no passado O que aconteceu no passado É exemplo Do que deve acontecer hoje Nós entendendo A maneira de agir E recebendo aquela Sabedoria de Deus Meu irmão Nós somos fortes E vamos ter a força Consolidada Ela nunca mais Vai nos abandonar Deixa eu orar com você agora Pai, obrigado Porque Deus O segredo foi dado Para que eu me torne Uma pessoa forte Eu tenho que ter sabedoria Aprender na escritura O que me pertence E como é que eu vou tomar posse E vou usar essa força Aí ela vai ficar consolidada Pai, quanta gente até hoje Nunca pensou nisso E está todo dia dizendo Deus me faça forte Me faça forte E Deus está dando a sabedoria Não pega Hoje vai pegar Eu vou abençoar essas pessoas agora Como ministro da palavra de Deus Eu paraliso toda a obra Do inimigo na sua vida E eu expulso Sai em nome de Jesus E você diz Amém Amém Deus é bom pessoal Aí está o segredo Agora você vai aprender Aprendeu E vai buscar agora ser forte Forte como? Com sabedoria de Deus Meditando na palavra Não é por ler Você pega cinco capítulos por dia E lê E meu Deus Tem que ler rápido Porque eu tenho que ter um trabalho Não, não Você lê um pedaço Aquilo que chama a atenção Para ali e medita Fica com aquilo Como você vê a igreja Aquela palavra falou comigo Aquela palavra é a sua meditação da semana E já orando Deus No dia que eu vou lá na igreja É dia tal Eu quero que o senhor use o pregador Seja o missionário Seja o pastor Jaime O Fabiano O Gabriel O Joaquim O Antônio Pedro Quem quer que for Eu quero que o senhor me abra o entendimento Eu preciso ter sabedoria E entendimento Com sabedoria Eu ganho a força E com entendimento Eu consolido essa força Aí você vai ser uma pessoa Que Deus vai ter muito prazer na sua vida Vamos agora para Manaus Lá para o norte do país Vê uma outra bênção Que uma pessoa recebeu Roda para mim por favor Sebastiana O que Jesus fez por você? Meu joelho Que estou faz muitos anos Que já tirei até água daqui Dói muito Até água daí? Exato Pouca água ou muita água? Muita Três vezes já Três vezes Quanto tira de água cada vez? Quatro seringas Quatro seringas É incrível pessoal Tem pessoa que tira Dois, três copos do joelho A gente acha que não dá água ali Mas dá Uma doença que faz isso E o que você não podia fazer com? Estava doendo muito Inchava Não podia mais andar Como é que você estava andando? Andava manquejando Então manqueja igualzinho Andava assim Assim? Até com atadura aqui Com atadura Agora anda normal Em nome de Jesus E vamos todos dar a volta A Sebastiana Deu a volta Da Davido Glória a Deus E para Jesus Uma salva de palmas Né pessoal? Esse Deus é tremendo Ele tem coisa boa Para fazer na sua vida Ô Nazireu Nazireu está aqui O Sandro O Sandro é um baiano Como todo baiano Muito educado Muito simpático Gosta de louvar a Deus Ó gente Que coisa linda Glória a Deus Tudo bem amigo? Tudo ótimo A família está bem? Está todo mundo bem Você não falou da esposa Da Rafaela Do Caleb Isso Está todo mundo bem Está todo mundo bem Mandar um beijo Um abraço Para minha esposa Jana Caleb Meu filho lindo e maravilhoso E Rafaela Quantos anos tem a Rafaela? Rafaela tem nove Nove Já está ficando mocinha Já está ficando mocinha Graças a Deus E Caleb também Está ficando mocinho Já Uma bênção de Deus Vai ter uns gaviões Lá na esquina Gaviões do bem Que alegria Que alegria O que você vai cantar hoje? Eu vou conseguir cantar E tudo é clara A vitória de Deus Sobre a nossa vida Você tem que ficar em pé pessoal Senão você vai me quebrar A cadeira aqui Meu irmão Essa hora você se abrir Diante de Deus Para Deus lhe dar sabedoria E com a sabedoria Você receber tudo Que é aquilo Que Deus tem para você O Espírito de Deus Que ele abençoa hoje Amém? Vamos aplaudir a Jesus Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Não importa o deserto que eu passe Com Deus eu posso atravessar Se no vale da sombra da morte Minha segurança Deus será Ele é minha torre forte Nele eu posso confiar Meu salvador Se a batalha está difícil Está querendo te vencer O teu Deus é grande É o dono do poder Se o gigante te afrontou Está querendo te parar O teu Deus é poderoso Então pode declarar Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Não importa o deserto que eu passe Com Deus eu posso atravessar Se no vale da sombra da morte Minha segurança Deus será Ele é minha torre forte Nele eu posso confiar Meu salvador Se a batalha está difícil Está querendo te vencer O teu Deus é grande É o dono do poder Se o gigante te afrontou Está querendo te parar O teu Deus é poderoso Então pode declarar Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Então declara Declara que a vitória É tua e agora Agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é tua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é tua e agora, agora é só da glória Então declara, declara que a vitória é tua e agora, agora é só da glória Ô glória a Deus! Ô Sandro, quando terminar o culto, você vai lá pro choque queira retrato? No choque do povo Ah, que bom! Quando é que a Rafaela faz 10 anos? A Rafaela faz 10 anos no dia 12 de junho, dia dos namorados, ai Jesus! Essa palavra é de ver sério! Tá complicado, né missionário? Mas como é que casam as coisas aí? Esse casal deixa pra depois, não é melhor não, você falando em casal? Tá esperto, tá acordado esse sogro aí, pessoal! O Caleb já tá liberado! E qual a idade do Caleb? O Caleb tem 5! Então vai criando, pra ele poder ser um rapazinho bem educado Ah, fala isso do pastor Josias, manda um abraço Oi, Jesus! Um abraço do pastor Josias também pro filho dele, amém! Deus abençoe! Vamos aplaudir a Jesus! Senta, faz favor! Eu não sei, pessoal, Deus tem os seus mistérios, né? E por falar Deus tem os seus mistérios, vamos agora pra Porto Alegre onde Deus me ajudou, me usou numa reunião abençoada Eu mostro, já tenho explicado essas reuniões pra você ver o que Deus tá fazendo o que Ele tá fazendo em qualquer lugar quer fazer aqui em nosso meio Roda esse VT, por favor É claro que se a vida está difícil com certeza será desenrolada e transformada através de Cristo Basta abrir o coração e deixar Deus agir Quando você entende a palavra de Deus e recebe Jesus no coração e decide, eu vou ser um servo de Deus você recebeu o maior poder que poderia receber a maior autoridade você agora pode subjugar qualquer força do mal que venha sobre você na hora que nós cremos no poder de Deus temos autoridade para subjugar o mal hoje acabou vai ser dessa maneira porque nós sentimos a direção de Deus e a fé nos dá esse domínio no domínio da fé nós somos senhores senhores da nossa fé e se Deus estende a nossa fé para um problema aquele problema está submisso a nós Após a palavra, as ovelhas perdidas voltam para os caminhos de Deus e aprendem a importância da fé Agora eu fiquei curada da minha hernia, hernia dos discos porque eu não podia nem me abaixar Quanto tempo você não se abaixava? Desde 2004 E era dor se tentava? Era muita dor Até em que altura só se abaixava? Eu vou botar a roupa Não conseguia pôr roupa? Não, agora E abaixa agora? Olha só a visão Olha a perna dela pessoal Obrigado Jesus Ela voltou a ser uma mocinha de 17 anos Eu operei a coluna, tenho quatro pinos e tinha dificuldade para levantar e me abaixar Quanto tempo você operou ou se abaixava? 2003 Até onde você se abaixava sem dor? Ah, eu me abaixava e não conseguia me levantar Mas sem dor, eu ia abaixando para... Isso aqui mais ou menos Isso aqui Agora foi embaixo? Foi embaixo Então faz favor Quatro pinos Vai, Sebastião de Jesus Eu não podia me dobrar Muita dor no joelho Eu tinha que tomar quatro analgésicos por dia E calçado Não é qualquer calçado que eu podia usar Tinha que ser bem velho e largo Porque doíam os pés Você é aquela que comprar um sapato Dá para alguém usar Quando não valia nada, eu voltava a usar Isso E faz o que você não podia fazer agora? E agora? Ah, eu estou bem Muitas dores na coluna O que você não podia fazer? Me abaixar Me encorvar Quanto tempo? Eu já tenho um ano e quatro meses Agora abaixou-se? Sim Então por favor, em nome de Jesus Hoje é dia de bênção, hein? É outra que está de pé Vai, Solange, de pé em nome de Jesus É Deus maravilhoso Em 2008 eu fui atropelada E esse joelho ficou bem comprometido E o que eu não conseguia Eu estou conseguindo fazer Eu não conseguia fazer Porque eu tive que fazer cirurgia E ele ficou endurecido E eu estou mexendo com ele Como é que ele era antes? Ele era meio duro Como é que você fazia a indoração? O que você fazia com ele? Não, ele caminhava com a minha perna meia dura Como é que você caminhava? Então mostra Quanto tempo tem? Seis anos Anda normal agora em nome de Jesus Mas eu tenho uma outra bênção Porque a osteoporose Estava acabando com a minha coluna E eu tinha muitas dores aqui Faz exercício então agora Eu cheguei aqui com muita dor Então faz todo exercício agora E agora anda bonitinha em nome de Jesus Amém Oi, Jesus Vale a pena, Jesus? E como vale A fé faz de você Um campeão do Senhor Jesus Para ele uma salva de palmas Então segure essa palavra Que a fé faz de você Um campeão para o Senhor Jesus Agora nós vamos ver um caso No reino Na nação de Israel Isso aconteceu quando eles acabaram de tomar Jericó Quando a gente vai fazer uma obra Nós devemos prestar atenção Porque o inimigo sempre deixa alguma coisa Para a gente poder sair da presença de Deus E como é que nós vamos saber? Fazendo como Deus disse Deus disse Olha, vocês vão tomar Jericó Vão destruir tudo E cuidado para não pegar alguma coisa para vocês Porque aquilo será anátema E eles destruíram Jericó E eles destruíram Jericó Foi lindo Tomaram a cidade E agora já não tinham mais impedimento Para tomar aquela terra toda para eles No Josué capítulo 7 Versículo 1 diz assim E prevaricaram os filhos de Israel No anátema Prevaricar é fazer aquilo Que você não está autorizado a fazer Deus não deu essa autorização Por que Acã Filho de Carni Filho de Zabedi Filho de Zerá Da tribo de Judá Tomou do anátema E a ira do Senhor se acendeu Quando os filhos de Israel Mas ninguém sabia Aqui está explicando o que aconteceu Agora versículo 2 Enviando pois Josué de Jericó Alguns homens a Ai Que está junto a Beth Avem Da banda do oriente de Betel Falou-lhe dizendo Subi e espiai a terra Subiram aqueles homens E espiaram a Ai Essa cidade tinha um nome Ai Ia dar muita dor Para ele ficar falando Ai Ai mesmo E voltaram a Josué E disseram-lhe Não suba todo o povo Suba alguns dois ou três mil homens A ferir a Ai Não fatigues ali a todo o povo Porque poucos são os inimigos Então subiram lá do povo Alguns três mil homens Em torno de três mil homens Os quais fugiram de diante de Ai E os homens de Ai Feriram deles alguns trinta e seis E seguiram-nos desde a porta Até Sebarim E feriram-nos na descida Que o coração do povo se derreteu E se tornou como água Puxa vida Dias antes Tomaram Jericó Cidade fortemente armada Muralha de quase dez metros Espessura Aberta entre um muro e outro Eram dois muros De mais ou menos cinco metros Eles costumavam fazer casa Sobre ali o muro O pessoal passando embaixo Aquela prostituta Raabe Moravam nessas casas Onde os espias de Josué De Moisés De Josué ficaram Bom, aí tomaram tudo Agora está fácil Os outros que foram espiar Josué Dois, três mil homens É bastante Então mais ou menos três Para levar Levaram E foram derrotados O povo de Deus derrotado Meu irmãozinho Isso é uma mensagem séria Tem família Que está sendo derrotada Há muito tempo Porque tem coisa errada Uma família Como a nação de Israel Um homem Se une a mulher Forma só Uma só pessoa Aquilo ali É uma casa Abençoada por Deus Mas infelizmente Havendo casos Escondidos De pecado E às vezes É pecado de roubo Pecado de adultério Pecado disso O que que acontece? A maldição Fica no meio deles Eles não conseguem Mais vencer E coisas simples As coisas vão acontecendo E quando vem Mas nós estamos Amaldiçoados E estão O Josué Quando ouviu aquilo ali Ficou muito triste Olha o versículo 6 Então Josué Rasgou as suas vestes E se prostrou em terra Sobre o seu rosto Perante a arca do Senhor Até a tarde Ele e os anciãos de Israel E deitaram um pó Sobre as suas cabeças E disse Josué Ah Senhor Jeová Por que com efeito Fizeste passar este povo Jordão? Olha que estupidez Que ele está orando Para nos dares Na mão dos amorreus Para nos fazerem Perecer Tomara Nos contentarmos Com ficarmos Da linha de Jordão Josué Você está falando Estupidez Graças a Deus Que Deus não ouve Por que Deus disse Que eles iam ficar ali Em Canaã E ele agora Queria um pedacinho De terra É bom Nós fomos derrotados Mas claro que foi Por que você não Perguntou a Deus A razão E está culpando Deus agora Ah Senhor Que direi Pois Israel virou As costas Diante dos seus inimigos Foi vergonhoso Saiu correndo E os inimigos Atrás Ouvindo isso Os cananeus E todos os moradores Da terra Nos cercarão E desarraigarão O nosso nome Da terra E então Que farás Ao teu grande nome Então disse O Senhor a Josué Levanta-te Por que estás prostrado Assim sobre o teu rosto Israel pecou E até transgrediram O meu conserto Que eles tinham ordenado E até tomaram Do anátema E também furtaram E também mentiram E até debaixo Da sua bagagem O puseram Está acontecendo Alguma coisa Na sua vida Na sua família No seu casamento Tem que conversar Os dois Meu amigo E pode ser Que algum Continua mentindo Escondendo Furtou Mentiu Adulterou Enganou Não sei lá mais o que Isso é coisa séria E Deus só não destruiu Porque Deus é longânimo Deus não quer Ver ninguém No inferno Mas se a pessoa Não se arrepender Vai ter problema Aqui Mandou reunir Todos os israelitas Lançaram sorte Caiu na tribo tal E por casa Caiu na casa tal E caiu em Acã E o Josué disse Acã Confessa É realmente Devia ter confessado Antes Na hora que ele Pegou aquilo Ele devia estar tremendo Eu vi uma cunha De ouro Eu vi uma capa Babilônica Um pouco lá De outros metais Embrulei Cheguei Ninguém está na minha Tenda Cavei escondida Lá Você vai perder a vida E morreu Meu irmão Coisa séria Isso é tipo Do que acontece Hoje Deus está falando Muito sério Não brinque Com a justiça De Deus Quando Deus Falar Acabou Acabou Não vai ter Mais jeito Não esconda Uma missionária Eu não vou ter coragem De falar Para a minha mulher Eu não vou ter coragem De falar Para o meu marido Fique vermelho Meia hora Sofre o que tiver Que sofrer Mas não fica amarelo O resto da vida não Porque você não vai Entrar na eternidade Com Jesus E daqui a um milhão De anos Vez um milhão Vez um milhão Deus não engana De Deus Ninguém zomba Tudo que o homem Semear Isso também Está escrito Na palavra de Deus Esse cidadão Podia Chegar Antes de mais nada Josué Eu não consegui Dormir a noite E não deve ter conseguido Mas por que Irmão Acabou Josué O demônio Me enganou Eu peguei Do anátoma Eu transgredi A palavra de Deus Aquilo ali É bobeira O negócio É transgredir O mandamento de Deus Eu estou vendido Ao diabo Meu irmão Tem gente Sofrendo A família Está sofrendo Não adianta Ficar chorando Ao diabo de Deus Mas senhor Tem o O caminho Fazer isso É o caminho Do arrependimento Tem que tomar Esse caminho O caminho Do engano É o da morte O caminho Da mentira É o da morte O caminho De esconder É o da morte Ele escondeu Mas Deus Fez Pereceram Foram feridos Trinta e seis Israelitas Não deveria ter sido Ferido um Por causa do Acá Mas ele pagou O preço Perdeu a vida Por causa disso Meu irmãozinho Não deixe o inimigo Terminar a obra em você Pare E busca a Deus Eu estou sendo Profeta agora Deixa eu orar Por você Pai Eu oro Por todos Que estão aqui Ou que estão em casa Meu Deus Coisa séria Josué estava Prostado Levanta homem Eu sou o mesmo Deus de sempre Mas senhor Eu sou Meu irmãozinho A mesma coisa Na sua casa Seu filho Que não tem Saúde perfeita Que está na cadeia Que está no mau caminho Que está lhe causando Muitas dores Não se esconda Abra-se com Deus Pai Esse povo precisa Deus De libertação Josué Homem santo E temente a Deus Você não tem Que ficar prostrado Quem caiu É que está prostrado Levanta-te Deus Eu estou abençoando Essa vida agora E eu me dirijo A esse demônio Esse espírito Imundo Que está prestes A terminar A obra de destruição O demônio Eu lhe amarro agora Você está amarrado Eu lhe ordeno Tira a sua mão Dessa vida Deus está dando Essa pessoa A oportunidade De se acertar E isso não é Seu negócio Eu lhe proíbo Agora e ordeno Saia Eu estou mandando Eu estou determinando Não amarre mais Essa pessoa De forma alguma E saindo Pega a sua doença Pega o seu mal Está desfeito Toda a obra Que você fez Em nome de Jesus E você diz Obrigado Senhor E amém Oh glória a Deus É coisa séria pessoal Eu sabia que Deus Estava me usando Como um profeta E não estou dando Interesse para ninguém não Eu as vezes Pode saber Saber de algumas coisas Mas não estou dando O recado Estou dando O recado de Deus Eu jamais uso O público aqui Para dar recado Particular E Deus falou sério A ordem é Santificai-vos Porque amanhã O Senhor fará Maravilha No vosso meio Deus é um Deus De maravilhas De ação Deus faz coisas Espantosas Mas quando Ele disser Acabou A paciência acabou Acabou Não tem jeito Parou 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 Então agora É hora de se levantar De tomar uma posição Você está impedindo O seu progresso Impedindo o progresso Da família Você está se abrindo Para o inimigo E permitindo Que ele termine A obra dele Que não pode terminar Porque você É propriedade divina Comprada pelo sangue De Jesus Mas tem que seguir O ritual Do arrependimento Que Deus lhe abençoe Em nome de Jesus Vamos agora A novela Da vida real Eu estava na faculdade E uma amiga minha Câncer maligno Carcinoma De papilíferos De tireoide E aí O médico do ultrassom Me encaminhou Para o cirurgião E ele falou assim Para mim Realmente é um tumor Que você está Está avançado Pelo tamanho Que ela Estava com esse nó Que era 99% Que seria câncer Maligno E aí Falou para ela Que poderia esse câncer Ter espalhado Por todo o corpo Nisso Ela começa a olhar Para mim E começa a chorar Eu falei Senhor O senhor está No controle de tudo Eu creio A oração foi feita E não vou retroceder Vou ficar firme Ele marcou cirurgia E mandou novamente Para uma nova biópsia cirúrgica E aí Essa cirurgia aconteceu No dia 7 de agosto Deste mesmo ano De 2014 E aí eu olhava Para as minhas filhas Aí olhava Para o meu marido Eu pedia para ele Não deixar eu morrer agora Falei Não me leva Porque eu quero Cuidar das minhas filhas Eu quero ainda Acompanhar meu marido No ministério Depois dessa cirurgia Eles mandaram Para uma biópsia E depois de sete dias Eu peguei o resultado Dessa biópsia Logo depois Juliane e o marido Seguem para o consultório médico E aí quando ele abre o e-mail Ele ficou meio paralisa Parado E eu disse Senhor Que misericórdia E ele ficou sem palavras Ele disse Ô Sérgio O que eu te falei mesmo Eu falei que era câncer maligno Sim doutor O senhor falou E deu um por cento de chance Mas eu creio Nesse um por cento Que Deus pode fazer o milagre Aí ele olhou assim E disse Sérgio A tua esposa Aí ele olhou bem nos olhos dela E disse Ela foi premiada Porque está constando aqui Que não tem câncer nenhum Na hora eu falei assim Foi Deus doutor Que Deus é fiel E naquele momento Nós saímos ali Alegres Ela meio paralisada Mas eu sabia Que foi cada oração As mensagens Que nós ouvimos Pela televisão Os cultos Que nós participamos Na sede A oração do pastor Jair A oração dos pastores Dos nossos amigos Que oraram Juntos, intercederam E tudo cooperou para o bem Faz quatro anos Que Juliane É patrocinadora Do programa Show da Fé E feliz Conta como Deus é fiel Deus tocou no meu coração De patrocinar Eu mesmo me patrocinei Coloquei o meu nome Tudo Mas quando eu senti Como o missionário fala Que é um chamado É um propósito de Deus Então na hora Que ele anunciou O patrocinador A gente ouve tantos testemunhos De tanta gente E eu me patrocinei Sem entender o propósito de Deus E hoje eu estou aqui Através do patrocínio Através do show da fé Podendo anunciar Para o mundo O que ele fez comigo Porque talvez Se eu não tivesse me patrocinado Se eu não tivesse ouvido O chamado Através da vida do missionário Eu não estaria aqui Anunciando para tanta gente Esse milagre Que ele fez comigo Que coisa linda, pessoal Juliana Está emocionada Quando foi a cirurgia? Dia 7 de agosto Desse ano De 2014 Tem seis meses Que você fez cirurgia E prescreveram Quimioterapia Radioterapia Essas coisas Porque foi feito Um congelamento Em sala E deu Inconclusivo Entraram três cirurgiões Na sala Com o meu médico Agora, antes de operar Ele tirou Fez uma biócrita Fez E provou que era câncer Provou que era carcinoma De papilíferos De tireoide E depois da cirurgia Não tinha mais Negativo Negativo Não fez mais nada Não tem sintoma Não Eu falei para o meu médico Falei assim E agora, né? Eu falei assim Ju, você não vai fazer mais nada Você vai ter uma vida normal Com o seu esposo E está tudo normal Ele falou Não sei o que aconteceu Porque você foi premiada Eu falei Não, doutor Foi Deus que me operou Foi Deus que fez a minha cirurgia E Ele sabe o propósito Deixa eu falar com o esposo Você é nosso pastor? Isso, seu pastor De onde você é pastor? Da nossa igreja de Itapevi Missionária Qual é o endereço lá? Lá é a Avenida Presidente Varga 306 Em frente à Prefeitura Municipal No centro de Itapevi Quando vocês souberam Que era câncer Foi dia angustioso Foi, foi difícil Foi difícil Foi dia de aflição Mas Deus Ele Buscaram e veio a confirmação Do Senhor Veio a confirmação As orações E Deus foi fiel O médico até falou Na hora que a gente Foi receber os exames Ele falou assim Olha Os outros médicos Pode ser que eles Peçam novos exames Mas Nós mandamos fazer Um dos melhores laboratórios Aqui de São Paulo E não falha Não erra Olha Dona Juliane Você foi premiada Foi Deus que fez o milagre Deus é fiel As filhinhas estão aí E nem entendem Que se passou em casa Quer dizer Mas Que Deus abençoe vocês Deu um bom crescimento Para vocês Olha Que dia que você faz Uma reunião boa Lá na sua igreja Aquela boa Missionário Sexta-feira Oração forte Qual hora Nove da manhã Duas da tarde Sete e meia Mais de segunda a sexta Segunda-feira Nós fazemos nove Dois e sete e meia Reunião dos empresários Quarta-feira da família Também o mesmo horário Nove Dois e sete e meia da noite E domingo 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 é dia do louvozão Onde está todo o povo De Deus reunido Igreja cheia Aquela presença De Deus ali Coisa linda Agora sexta-feira Você combate Como combater o mal Dela Agora que eu estou Combatendo com mais força Com mais força E o povo está chegando lá E Deus está só fazendo milagre Porque quem é sábio Fica forte Isso E é assim que nós estamos Você está certo E repete o endereço Que alguém não pegou Olha a avenida Presidente Vargas 306 No centro de Itapevi Em frente à prefeitura Municipal de Itapevi Jesus não merece Uma salva de palmas Pessoal Olha Eu vibro Porque Deus Ele quer ser Deus No meio do povo dele Mas o povo dele Não permite Permita Meu irmão Siga a orientação de Deus Você vai ver O que ele vai fazer Na sua vida O final da sua vida Será muito lindo Se você deixar Deus Andar com você Mas se não deixar Não faça isso Deixe Passe o que passar Passe com Jesus E patrocinador Ela disse que há quatro anos Que ela sentiu de ser patrocinadora E foi fiel Meu irmãozinho São milhões de pessoas Pelo mundo Que precisam dessa palavra E nós estamos atingindo Cada vez mais Tentando aumentar E Deus está nos ajudando Se você ainda não tem A chamada de Deus Eu peço Não se torne patrocinador Mas se tem Pega aqui agora Preencha os seus dados Destaca Missionário Deus já tocou No meu coração Eu estou no vermelho Com Deus Eu tenho que me acertar Então hoje Em nome de Jesus Faça isso E o que ficar Na sua vida É para você No seu banco E depositar E quando é que eu tenho que dar É aquilo que Deus fala Comigo não falou Então não dê nada Você não é chamado Aqui não é obrigado Dar nada Mas se Deus tocou Escreva-se Ele falou com você Você sentiu Em favor da sua empresa Que nem existe Em favor de qualquer coisa Você põe seu nome Traz fim Explica o motivo E deixa a gente Orar por você E de qualquer lugar Telefone para nós Para o Rio Ou São Paulo Aqui Noventa e tantos por cento Já é patrocinador Nós moramos para chegar A 100% No Rio O telefone é 2141 3510 0 prestadora 21 O telefone é 2141 3510 Em São Paulo É 2126 5 Não 33525870 2126 Da nossa TV 33525870 O código é 0 prestadora 11 Esse dia Nós estamos precisando Da sua ajuda Se você não depositou Deposite Mas eu perdi o boleto Ele não veio Não sei lá mais o que Escreva o nome O nome da nossa conta E vai em qualquer agência Do Bradesco Que diga ao caixa Eu quero fazer um depósito Para a agência 3378-2 3378-2 Na conta 29315-62 29315-62 Banco do Brasil Muda-se Agência 0101-5 E a conta é 62120-X Agência 0101-5 Conta 62120-X E vamos à primeira pergunta Por favor Missionário Por que é errado Comer carne com sangue E pode comer carne de porco? A Bíblia no Velho Testamento Proibiu sangue Não podia usar carne com sangue Não aquele sangue Está entre ali a carne O músculo ali Mas sim o sangue da veia Alguém diz Isso é porque toda doença vai para o sangue A pessoa está se expondo A doença do animal Não sei se é por isso O outro diz que é um respeito à vida E essa é uma das quatro coisas que do Velho Testamento Continua obrigatório no novo Que é a carne do animal sufocado O sangue As relações sexuais ilícitas E tem uma outra agora Que eu Mas eu lembro É Atos dos Apóstolos Capítulo 15 Tem algum tempo que eu não prego sobre isso O versículo é O 29 Que vos abstém das coisas Estarificadas aos ídolos A dos ídolos E do sangue E da carne sufocada E da fornicação Que é relações sexuais ilícitas Dessas coisas Fareis bem se vos guardade Bem vos vá Bem vos vá Agora vamos à segunda pergunta Por favor Missionário É possível alguém forjar a unção de Deus? Olha Já vi doido nesse mundo Para tudo quanto é coisa E pode ter algum aí Que não tem unção Mas fica imitando Mas você conhece Você que tem o Espírito de Deus Você sabe se o pregador está em pecado ou não Do jeito que ele prega A maneira que ele fala Que ele se porta Se ele está falando na carne Se ele está falando por Deus Ou até pelo diabo Qualquer pessoa Isso é um dom do Espírito Isso é chamado discernimento de Espírito Você olhou e bate Exatamente E o que você tem que fazer? Contar para todo mundo Não Orar Porque se Deus lhe revelou Tem uma obra a fazer ali E deu para você o poder para fazer essa obra Vamos agora falar com a Dona Eliana Lá no Shop do Povo Dona Eliana Eu estou assim querendo saber sobre o nosso DVD do Midinho Conta para mim Missionário DVD do Midinho Que é um dos produtos mais procurados aqui do nosso departamento infantil Mas não só por crianças Mas por muitos adultos que aprendem a palavra Através dessas histórias Agora está com uma nova série Que é o DVD do Midinho Em As Viagens Missionárias de Paulo Esse que nós temos aqui disponível É o primeiro volume dessa nova série E está muito lindo O interesse do povo É grande ou é mais ou menos Ou é nulo? É grande missionário Graças a Deus É grande E ele é querido por todas as pessoas Não só por crianças Mas tem adultos Que aprendem a palavra Através dessas histórias Esse livro está coladinho com ele Deus, por quê? Como é que é essa história? Missionário Esse livro Deus, por quê? É uma pergunta que muitas pessoas fazem Vai falar aqui O que fazer quando a vida perde o sentido? Como a passar por situações difíceis? Com a palavra de Deus e tendo vitória? Depois do culto Santo Nazareno vai tirar Os retratos com o pessoal Mostra os produtos Atende com carinho O Shop está aqui do lado Da nossa igreja Em Madureiro no Rio Não tem tudo Também do lado Em Campos e na entrada da igreja De qualquer lugar Você acessa Pelo 0prestadora 21 21 41 5100 21 415100 Ou no site S de shopping Spovo .com.br Vamos agora Abrir o coração Por favor Missionário, estou casada há 18 anos Tenho 35 anos de idade De dois filhos Sou católica Todos os meus filhos foram coroinhas E junto com meu esposo E junto com meu esposo Eu fazia o trabalho com casais da igreja Em 2013 Minha família que era considerada exemplo para todas as pessoas Foi atacada com uma traição por parte do meu esposo Que mudou totalmente suas atitudes comigo e com minha família No auge do desespero Pensando até mesmo em cometer uma loucura Minha irmã me falou do seu programa e desde então minha vida mudou Meu esposo reconheceu o erro Eu o perdoei e tudo voltou ao normal Missionário, depois que passei a assistir ao seu programa Deixei a igreja católica E gostaria de saber se estou fazendo a coisa certa Oi irmãzinha Eu não falo de religião alguma Nem até daquela que é contra Deus Que invoca o diabo Eu acho o seguinte Eu tenho que pregar a palavra de Deus Quando a pessoa entende a palavra de Deus Ela sabe o que Deus falou com ela Eu tinha 6 anos Praticamente criança não entende nada Eu ouvi o evangelho pela primeira vez Jesus tocou Eu chorando disse Eu te aceito Já se passaram 61 anos Eu estou firme cada dia mais com Jesus O lindo e parece que eu aceitei Jesus ontem Nós não estamos brigando Tirando a pessoa dessa religião para essa Nós estamos tirando pessoas do reino das trevas E trazendo para o reino da luz É um trabalho muito mais nobre O que eu quero é que a senhora se converta mesmo Seja cheia do Espírito Santo E Deus vai dirigir a senhora em tudo Já fez uma obra grande Porque o seu lar foi reconstituído Parabéns Senhor Jesus Pela graça que Deus deu para essa irmã E nos ajudou Fique firme Porque o propósito do Senhor Deus na sua vida É muito maior do que a senhora pode pensar Vamos agora ao momento Nossa TV Eu não assistia praticamente TV aberta Porque eles tentam colocar na mente da gente As coisas erradas como uma coisa normal na sociedade Querer que a gente aceita os valores invertidos E eu nunca gostei disso Daí meu pai falou Olha, tem um missionário que prega a palavra na televisão É muito bonito Na hora eu já achei interessante Porque ele só pregava o que estava na Bíblia Aí a hora que eu vi ele falando da nossa TV Eu falei, é o que eu estou precisando Aí eu fui limpando aquelas coisas negativas da minha mente Fui me tornando uma pessoa melhor E isso foi refletindo na minha família Hoje dentro de casa tem paz, tem harmonia, tem equilíbrio Ter a nossa TV dentro de casa É como se você estivesse fazendo um doutorado Se eu estivesse fazendo pós-graduação Da palavra de Deus Da vida dentro da tua casa Então a nossa TV ensina você Cada vez você crescer um pouquinho mais E se purificar perante Deus Eu acho que a gente devia contratar esse senhor Pedro Lá de Curitiba Para ser o propagandista da nossa TV Eu fiquei aqui um pouco aberto Não tem que falar mais nada Mas é verdade Meu irmão, essa televisão do mundo Está a serviço do diabo Eles não estão importando Estão sujando mente de criancinhas De rapazinhos, bocinhas Destruindo casamento Eles querem faturar Faturar na desgraça das pessoas Olha o preço que eles vão pagar Na eternidade vai ser muito alto Tem um outro canal, Show da Fé ao 24 Que põe o mesmo programa 24 vezes no dia Para que repetir? Bom, primeiro que a pessoa gostou E quer ver outra vez E ver outra vez Segundo que às vezes ela tem um compromisso E vai chegar tarde em casa De meia-noite a meia-noite É 24 vezes o mesmo programa do dia Então a pessoa pode assistir Reassistir, que é uma benção Tem canal de oração Canal da juventude Canal dessa igreja Canal das igrejas Tem lá Tem canal europeu Só tem coisa boa Como é que eu faço? Missionário Preencha aqui agora Nome, endereço, seu telefone Melhor hora de ligar Meu irmão Instale para resolver o problema Na sua família Na sua casa E de qualquer lugar Ligue para nós Para o Rio ou São Paulo São Paulo é 2126-5888 2126-5888 Zero prestadora 11 No Rio O site é Nossa TV .tv.br Deixa eu abençoar quem está em casa agora Pai, a minha fé se liga com a fé desse povo que está em casa Assistindo, precisando de uma benção Orando E Deus, eu vou mandar esse mal embora agora Como ministro da palavra Eu digo Todo mal Sai dessa pessoa Em nome de Jesus Amém O sanfoneiro mais feliz do Brasil está de ser de novo Chegou o Alegria de Sandro Nazireu Então declara, declara que a vitória é tua e agora Álbum repleto de ritmo e muito louvor É 100% Jesus a minha casa É 100% Jesus o meu trabalho Alegria de Sandro Nazireu Um lançamento Graça Music Alegria de Sandro Nazireu